Eu conheço cada palmo de chão É só me mostrar qual é a direção Quantas idas e vindas, meu Deus, quantas voltas Viajar é preciso, é preciso Com a carroceria sobre as costas Vou fazendo frete e cortando o estrago E aí pessoal, tudo bem? Rafa aqui pra mais um vídeo de hoje Trazendo mais um gameplay da série A série que até hoje não consigo arrumar um nome pra ela Tá indefinida ainda Então, pessoal, se você tiver um bom nome pra essa série Que a série consiste em, eu vou pegar alguns caminhos Que vocês escolherem Deixem nos comentários também, já adiantando aí Deixem nos comentários qual vai ser o próximo caminhão do próximo vídeo Esse caminhão aqui, esse cara daqui É o caminhão que foi escolhido pelo Darlene Caio, um dos canais que Já é um cara que já é inscrito aqui no meu canal Um bom tempo, e eu converso bastante com ele Pelos comentários de, ele sugeriu esse caminhão O Costellation Verdureiro aqui, então pessoal Hoje vamos fazer uma viagem, uma viagem curta Uma viagem para Aracaju Com o Costellation Então, pessoal, espero que gostem do vídeo E deem ideia, deem alguma ideia pro nome da série Ou pro nome da... Ou o próximo caminhão No título do vídeo aí tá a série carga pesada Mas eu tô pensando em deixar esse nome Porque eu tô ficando sem ideia Pra nome de série Eu tô em muita série, gente Tá difícil escolher os nomes Então, quem tiver uma ideia melhor que a minha Deixa nos comentários E eu tô aberto de sugestões Então, o que você colocar aí Eu vou estar aceitando Só não seja bobeira, por favor Mas vamos botar aqui O caminhão tá com a sua skin Tá com a skin modificada Óbvio, né? É... E também Eu não arqueei ele ainda Eu vou arquear ele agora Então, vamos... Espero que tenha arqueado o jeito certo aqui Grand Tank Poderia dar uma arqueada um pouco melhor, né? Grand Tank não World Tank Grand Tank tem uma arqueação muito boa Vai fazer o que, né? Se só dá isso aqui Então, vamos fazer só isso aqui O caminhão Como já dá pra perceber Está com o som modificado Eu modifiquei o som Ele tá com o sistema Solcano Porque eu gosto do estilo Solcano Vamos daqui Que eu tô enrolando demais E pra... Fazer sentido, né? Já que eu costereixo um verdureiro Uma carga de... De tomate, parece Tomate ou maçã? Acho que é maçã ou tomate Não sei É uma das duas Com banana É, né? A combinação meio estranha Mas é... É isso Vamos nessa aqui A gente tá... Começando aqui agora A nossa viagem Espero que vocês gostem Dessa série Os primeiros a gente teve um bom apoio Que foi o caminhão da... Da série Carga pesada Que passou na TV Não... Essa série Nossa senhora Rebentei o chão Nós vamos nessa É... Pessoal Meta de 5 likes nesse vídeo E compartilha esse vídeo E rumo a 140 Pessoal Falta muito pouco E eu não sei qual o problema Quem chega em 137 inscritos E a gente volta A gente chega em 137 A gente volta Pessoal Se inscrevam aí Dá uma ajuda, né? Vamos tentar passar de 137 Não cheguei a 140 logo Já tô todo tempo esperando Vamos chegar a 140, pessoal Dão aquele apoio Por favor, gente Pagou Pô Mas vamos aqui Vamos continuar Vamos focar na nossa viagem Que isso aqui é mais importante agora É... O costeleixo Eu peguei aquela Como dá pra ver Como dá pra ver aqui A versão de... É... A versão que tem o quarto eixo dele Exterção em duas rodas Pra poder ter uma... Fazer curvas melhores É... O caminhão Responde bem Eu vim... Acho que eu tinha vindo É... Quando o Darling Quando o Darling Quando foi anunciada a nova atualização Eu tive que vir pra cá Pra fazer o vídeo da nova atualização Que saiu no canal aí Tudo sobre a nova atualização Se você não sabe sobre a nova atualização Tá aí no canal já o vídeo ali Só entre ali Acho que o vídeo O vídeo de segunda-feira É antes de ontem É... O... Tá lá o vídeo da... O que vem da nova atualização E... Eu tive que vir de lá pra cá Daí eu comprei esse caminhão Já que o Darling O Darling tinha feito o pedido Comprei o caminhão E vim pra cá Pra a gente poder... Pra a gente poder trazer aqui no vídeo aqui Mais da... Mais da... Da nova cidade que veio Nova carga que veio também E... Já que foi sugerido por ele Eu decidi trazer Hoje o Darling atualmente Se eu não me engano Tá com 68 inscritos Foi... O que eu não tinha visto agora há pouco Não sei se ele Deu uma aumentadinha ali É um canal que tem Vídeos bons E os vídeos são bem curtos Tipo Os vídeos dele é Razoavelmente com Um minuto Um minuto e quarenta e cinco Porém os vídeos dele Não passam de... Não passam de... Quatro minutos Os vídeos dele não são muito longos Mas é um vídeo com ele Os vídeos dele são muito bons E eu recomendo Todos vocês assistirem Beleza? Se você não vai passar de aula no canal dele Tenho certeza que Vocês vão se divertir com os vídeos dele também Mas... Principalmente Se inscreva aqui E... Pessoal Se vocês tiverem algum canal E querem que eu traga Nos vídeos falando Igual eu tô comentando Seu canal do Darling Coloca o nome do seu canal também nos comentários Que eu posso estar trazendo Posso estar trazendo os vídeos Colocando o seu... O seu canal Como nesse vídeo Eu não sei se eu aparecer Igual eu fiz alguns vídeos atrás Que eu vou colocar Fazer uma partida separada Falando do... Do... Do vídeo do Darling Eu tenho que ver Mas eu... Eu vou ver ali o que eu faço aqui Vou ver como vai ser feita a edição Porque... É... Eu tô... Nesse momento agora Eu tô meio apurada Então esse vídeo Está sendo gravado um pouquinho As pressas Então... Nesse caso A edição não ficou muito boa É porque... Cê sabe né A pressa é inimigo da perfeição Então... Se for fazer uma coisa E ficar ruim Então é melhor não fazer Então é melhor fazer O básico E deixar o básico Ok? Então pessoal Espero que gostem de... Como eu disse Espero que gostem de essa série E... Eu falei demais Tô ficando com sede Eu tenho que começar a deixar Uma garrafa feita de água Perto de mim Ah é Vamos aqui Vamos tá Fazendo uma viagem tranquila Porque sem pressa Eu sei que essa viagem Vai ser bem rapidinha Porque eu tinha Eu já tinha feito ela uma vez E... Eu quero tá vendo assim Mas eu tô pensando Tô pensando em algum Tô pensando em caminhões Mas deixa nos comentários Pra dar aquele ajudinho Aquele apoio Beleza? Vamos nessa Oh Renegade O cara tá com o Renegade A menos 74 por hora E eu com o caminhão Acelerando mais ainda Eu sei que é o lugar proibido Mas... Ah... Não posso falar bestia Mas... Ninguém liga Mas eu acho que nem ninguém liga Não sei não é errado Não sei dito Tá, vamos entrar aqui Vamos com um pouco mais de calma Porque eu não quero abusar Da bondade do meu caminhão Vamos dar aquela observada dele Um caminhão que... A pintura até que foi bem feita A roda cromada atrás Então tipo... Um caminhão que inteiramente foi bem feito Tô dando... Indo pro acostamento aqui Rapidinho aqui Ai, ai Deixa eu estacionar aqui o caminhão Pra resolver uma coisinha aí Pessoal, eu já volto Tá? Eu tenho que colocar um recadinho aí E já volto Aproveita o recadinho, beleza? Já volto E aí pessoal, tudo bem? Aqui no recadinho do vídeo de hoje Eu quero estar Apresentando pra vocês O canal do Darlene Kai Pra quem não conhece O canal de um inscrito meu aqui Que praticamente todos os vídeos Ele tá aqui comentando os vídeos E hoje aqui Falando sobre o canal dele Chegou a 70 Está com 70 inscritos 95 vídeos O canal é muito bom Recomendo Com seus vídeos bem curtinhos até E que tem um ótimo conteúdo Eu recomendo vocês assistirem E pessoal Se você quer que o seu canal Apareça aqui nos vídeos Coloque o nome do seu canal Aí na descrição Que eu estarei trazendo Que eu estarei trazendo aqui no vídeo Sobre o seu canal Beleza? Então eu só preciso que você esteja inscrito No meu canal Pra eu poder estar comentando Sobre o seu canal Beleza? Fica com Deus Aproveite o vídeo Até mais Foi, foi Foi, foi Aí Espero que tenha aparecido o recadinho Entendeu? Posso ter demorado um pouquinho Pra colocar Mas eu coloquei Devo ter que colocar Foi colocar durante a edição Beleza, darling? Então Espero que vocês tenham assistido Até essa parte do vídeo Meu touch Eeeh Carga invisível Ah, eu tento pegar uma boa imagem Pra vocês poderem assistir Sempre queria fazer isso aqui com a vozinha Ih, vai chover Vai chover Ai, ai Dá pra ser uma viagem de boa Sem chuva Tranquilo Fazer o que? Pessoal E o vídeo de Grand Truck Que irá sair Sexta-feira É Tá de noite lá No vídeo já era pra estar de noite Eu iria continuar de noite Mas eu percebi Que ia dar uns probleminhas ali Então eu decidi O vídeo vai correr A viagem a seis de dia, tá? Por causa De alguns motivos lá Mas espero que vocês aproveitem O vídeo lá de sexta-feira E aproveitem Que é quinta-feira também Quinta-feira amanhã, né? Vai sair vídeo Vai sair vídeo também Nessa semana e tia Tô saindo vídeo Fazer uma semana de teste Mesmo só pra ver O que vocês acham Tô tentando fazer Bastante variedades Mas que o vídeo De terça-feira Não foi tão bem Como eu imaginava Mas tudo bem Fazer o que? Nem sempre dá pra agradar Todo mundo Vamos dar mais um acelerado Agora vamos dar uma curva Vamos ser um pouquinho Cruel com o caminhão Tá muito tranquilo Essa viagem, né? Vamos acelerar um pouco Porque É, não tô afim De viajar na chuva, não E literalmente a estabilidade desse caminhão É uma das melhores Até agora Porque os caminhões que Que são de baú Baú Baú, não Não, será que baú? Baú e... Ah, eu não esqueci o nome disso aqui Ai, que raiva Mas que tem essa carreta aqui Eu esqueci, esqueci, sério Fugiu o nome agora É, tipo, eles têm uma estabilidade maior Por causa já que o caminhão Carreta em si atrás solta aqui Só de fazer isso aqui O caminhão tá dançando lá atrás Daí... Ela perde um pouco essa habilidade Mas esse aqui é mais tranquilo Porque já que é Uma só Então daí é mais de boa Fazer viagem Mas eu tô aberto a propósito Pessoal, se vocês quiserem Que eu traga outro Constellation Constellation Toco Ou querem que eu traga Constellation Baú Tô aberto a qualquer opção E todos os caminhões Que eu for trazer Eu vou estar trazendo Uma pintura personalizada Se tiver uma pintura Que você fez Pro caminhão que você gosta Deixa também aí Aproveito Eu posso estar trazendo O que vocês colocaram Eu vou estar trazendo Beleza? Tô aberto Como eu disse Estou aberto A sugestões Deu ruim de abrir Pra ver o tempo de vídeo É que o volante Pare de funcionar Eu sei que ele tem Uma estabilidade boa Mas eu fiquei com medo Eu sei o que eu tava falando Mas eu não Eu fiquei com um pouquinho De medo Então eu falei Vou bater Porque é melhor Do que capotar 82 Fazer uma curvinha 85 por hora Aqui eu sei Que faz de boa Vamos cruzar a ponte 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 Zoom Mas agora não está tão bagunça tanto Mas estamos chegando ali Falta Só um pouquinho pra gente chegar O tanque Não consumiu tanto Como imaginava Agora como frear Do meu estilo Meu estilo é um pouco Agressivo Mas o importante É parar Vamos entrar Vamos entrar aqui Gelou né Então vamos entrar aqui De boa Agora Vamos acionar o caminhão E aí pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Curtam Compartilhem Mais pessoas Para assistir Fica com Deus Que a base Tudo Até mais Pessoal Fui Tchau Tchau